Na manhã desta quarta-feira foram apresentados no Shopping Total os resultados de uma pesquisa que mostra o impacto econômico do turismo de eventos em Porto Alegre. O trabalho realizado pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da PUC-RS destaca o volume de recursos que congressos, seminários e convenções injetaram na economia da capital gaúcha. A vocação para o turismo de eventos é uma característica da capital e esse perfil vem se consolidando nas últimas duas décadas. Nos eventos é que aumenta bastante o movimento para nós aqui. Circula mais pessoas. Convenção de lojistas bastante aí no hotel também, né? Pesquisa feita com base em eventos acontecidos em Porto Alegre e região metropolitana em 2015 confirmam essa tendência. Os 160 eventos do ano passado injetaram na economia da região 182 milhões de reais com impacto direto em oito setores, entre eles o transporte, a hospedagem, alimentação, comércio e prestação de serviços. Os eventos ainda geram impacto em outras 30 atividades relacionadas à cadeia produtiva do turismo. E o turismo, ele traz um recurso que é um recurso que é muito bom para a economia porque ele não tem custo intermediário. É um dinheiro que entra, digamos, sem custo nenhum. E esse dinheiro acaba ficando aqui através do uso do turista, né? Dos nossos produtos, através das suas compras no comércio, restaurante, enfim, hotelaria e assim por diante. A pesquisa foi encomendada pelo Convention Bureau de Porto Alegre e região metropolitana. Além de demonstrar o potencial da região para o turismo de eventos, a ferramenta também fornece elementos para a elaboração de estratégias para o setor. Nós perdemos, às vezes, algum terreno em função de não termos ainda, e é uma grande reivindicação do setor, um centro de convenções maior de nível internacional que possam nos colocar num cenário melhor ainda no que diz respeito a se candidatar e competir com cidades que já têm esse equipamento e que nos deixam, sim, com uma certa inveja, mas que, se Deus quiser, vai ser uma conquista logo, e o poder público está trabalhando para isso. O estudo também mostrou que o setor de turismo em Porto Alegre e região metropolitana gerou cerca de 3.800 vagas de emprego em 2015.